A história que está acontecendo aqui em Canindé é super impressionante. A cidade está preocupada, está comigo. Existe uma localidade aqui chamada Salgado Inga. E é justamente lá que está aparecendo uma luz estranha que vem incomodando, chamando a atenção das pessoas. E um testemunho de uma pessoa que mora neste lugar foi dado aqui nesta emissora, que é a Rádio Jornal de Canindé, que existe há 35 anos. O senhor acredita em tudo o que está acontecendo nesta localidade? Eu acredito, sim. Inclusive na cidade de Paramalti, que é a cidade aqui próxima também a Canindé, passou tão baixo que muitas pessoas tiveram até que bater na torre da igreja. O locutor que recebeu a ligação foi até a localidade para fazer uma matéria. Mas na hora que a mulher aflita ligou, quem estava aqui é o Batistinha. Você percebeu que a mulher realmente estava falando a verdade? Sim, Vagata. Quando a gente começou a receber essas ligações, que inclusive foram várias, no primeiro momento essa mulher ligou, a gente podia perceber que ela estava realmente aflita. Aquela luz grande, aí quando vai abaixando, ele se não abaixou nele porque ele aumentou a velocidade da moto, mas a mulher e a criança. Fica aquela quentura medonha quando vai abaixando. Muita gente lá não sai mais de casa de noite com medo, não sabe o que é. Essa daqui é a localidade onde tudo aconteceu. Fica a pergunta, que fenômeno é esse? Mas aqui, nesta casa, mora uma jovem que também ficou cara a cara com esse negócio. O que foi que você viu? Eu vi uma tocha vermelha muito forte e ficou parado. Como que você poderia descrever? Eu poderia descrever ao senhor um disco voador, uma coisa que eu nunca vi. E esta senhora que ligou para a rádio, a senhora viu o que? A mulher clareou com a lanterna, aí estava bem pequenininho. Quando ela clareou com a lanterna, aí ela aumentou a luz maior do que essa, aí já foi logo tentando de descer para baixo. Ele ficou mais ou menos baixo assim, sabe, baixo. Eu vendo aquela luz grande, clareava o chão mesmo, sabe, e a quentura, aquela luz, aquele clareia aquela quentura para o chão. Você não estava sonhando, não? Não, nesse dia eu vi até da igreja. E daí você não está mentindo, não? Não, isso aí eu lhe digo, pode ler, pode ler, porque eu não gosto de mentira, não. Parece de quanto em quanto tempo? Quase toda semana aparece ele aqui, quase toda semana, né? Eu tenho até um videozinho aqui que eu guardei para vocês darem uma olhada aqui, e se eu dar uma olhada aí... Você gravou isso quando? Eu gravei segunda-feira passada, esse videozinho dele aí. Essa luz? Sim, essa luz aí, geralmente em cima do serrote. Seu Jairo, impressionado com o que viu, resolveu colocar uma câmera virada para o local aonde aparece a luz, e o que captou foi surpreendente. Ela aparece bem aqui. O que tem lá em cima, pelo amor de Deus? Lá não tem caso, não tem acesso para ninguém subir lá para cima, porque é muita pedra, né? Não tem como a gente chegar lá não. É impossível alguém chegar aí. A não ser que seja de helicóptero, né? E é uma coisa que nem existe pelo que tem, né? Todo dia você vê nesse horário? Todo dia não, só... Às vezes ele aparece e outras vezes ele não aparece. Mas quando a gente pega a lanterna e clara em cima dele, ele aumenta a tocha mais ainda. Você não tem medo do que você acabou de ver? Tenho. Você viu como ela estava forte, a luz? Sim. É ela que aparece, então, quase sempre para vocês? Sim. Esse é o mistério aqui de Salgado Ingá, em Canindé. Saber o que é agora é difícil. Basta só acreditar em todos que tiveram a mesma oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.